Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário que nós compramos da última vez e foi o GAUG11. Então a gente vai abrir o relatório e ver em quais ativos ou quais empreendimentos este fundo ele investe, certo? Então vamos aqui na tela do nosso computador e vamos ver aqui o que nós temos aqui no patrimônio. Nós temos aqui o nosso fundo que a gente adquiriu. Eu vou clicar sobre ele, ele vai me abrir uma nova tela e eu vou clicar aqui em comunicado e ele vai vir para essa parte de comunicados onde tem todos os relatórios, certo? O que eu vou procurar aqui é o relatório em formes periódicos, mensais do mês 9, 12 do 9, certo? Deixa eu pegar o outro. Avisou. Tem um que é mais bonitinho. Aqui, ele aqui, ó. Tá bom? Então, vamos ver o que esse fundo ele está investindo. Esse aqui é o relatório que a gente vai receber sempre dentro dessa ferramenta do Status Invest, o qual a gente consegue saber o que está acontecendo com o fundo que a gente está investindo. Tá bom? Então vamos lá. Ele é um fundo da Guardian Gestora. G-A-L-G. Hoje, as principais características dele. E, periodicamente, mensal, taxa de administração, tal. Ou então nós temos um total de cotas de 57 milhões, 483, 485 mil papéis no mercado, certo? Então, o valor de mercado dela é de 524 milhões. O valor de mercado hoje está em 9,12. O valor de mercado, quanto que ela está valendo hoje. O valor patrimonial dela é de 525 milhões de reais. E ela teve um retorno no mês de agosto de 0,37. O rendimento dela, que é o dividendo que a gente vai receber todo mês, está aí em 0,08 centavos. É um bom dividendo pelo valor que a gente está pagando, considerando que a taxa Selic está a 12,75 ao ano. Então, mais ou menos aqui, no ano vai dar 11%. 11,05 perto da taxa Selic. Só que a taxa Selic já está com uma tendência de queda. Então, os fundos têm a tendência de, quanto mais cair, mais eles sobem. Tá bom? Essa é a tendência. Quanto mais a taxa de juros cair da Selic, mais os fundos imobiliários vão subir. Tá certo? Não tem nenhum imóvel, a vacância aqui, diz que todos os imóveis estão alugados. São 5 ativos. É muito pouco, tá bom? Mas é um ótimo fundo, uma ótima gestora. E nós temos aqui um total de cotista de mais ou menos quase 72 mil cotista. Tá bom? Tem uma liquidez diária de 1,5 milhão, mais ou menos, de liquidez dentro da bolsa, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Então, se eu quiser vender a minha cota hoje, eu vou ter liquidez, porque sempre vai ter alguém para comprar. Então, nós temos que investir em ativos que têm uma liquidez muito grande. E aqui estão com uma liquidez bacana, tá bom? Aqui nós temos 171 metros, mil metros locáveis, né? Então, líder em dividendo, tá pagando 8 aí, ó. 8 centavos. Daqui é a composição dos resultados por cota, tá? Mantendo aí na base dos 8. Tá bom? Então, vamos ver aqui os imóveis, portfólio do Galg, imóveis ativos financeiros. Então, ela tem 96% em alocação de imóveis e algum 4% em ativos financeiros. E aqui está a distribuição do estado do Brasil, tá? No nosso país, onde estão os imóveis. Nós temos aqui a receita por ativo, o que cada um está pagando, tá bom? O nosso maior percentual aqui é a Souza Cruz, que é aquela de cigarro. Do cigarro, né? Todo mundo conhece aí, cigarro. Souza Cruz, a fábrica. Então, ela é a maior, seguido da BRF Salvador. Contos 35%. Então, ela está muito bem dividida, mas o percentual é muito grande. Se esse imóvel sair aqui da Souza Cruz, nós temos uma fatia de quase 40%. É um pouco arriscado, mas por ser um fundo muito bom e está dividido, por isso que nós temos que diversificar ali perto dos nossos 5%. 5%. Então, caso dê algum problema, porque como é variável, são empresas, são fundos, pode sim acontecer alguma coisa. Nada é garantido. Mas pelos relatórios, pelo histórico que vem trazendo, são bons resultados que vêm vindo aí no decorrer dos meses, tá? Vamos ver aqui. Mais alguma coisa. Então, isso aqui são os imóveis, gente, ó. Olha que bonito só. Por R$9,00 e alguma coisinha, você está adquirindo este polo aqui da Souza Cruz. Ele tem aí quase 80 metros. São contratos atípicos. Então, prazo remanescente de 49 meses. Então, tem um contrato aí bem longo, para mais de 3 anos. 4 anos. É. Bastante tempo. O índice de reajuste é o IPCA. Muito bom também. Multa de rescisão. É 100% do contrato. Caso a Souza Cruz saia, ela tem que pagar todos esses meses faltantes. Beleza? Então, vamos aqui. Essa empresa aqui, essa BAT aqui, ela está em vários países, ó. Mais de 175 mercados, 141 países. Então, é uma empresa muito boa, uma locatária muito boa, um inquilino boa, né? É um inquilino muito boa. A locatária é a gente que está locando. É o Galg11. Esse daqui é a BRF. E também, ó. Um espaço muito grande. Olha o contrato. 184 meses. É gigante, cara. E também, ó. 100% do contrato. Caso eles venham reincindir o contrato, eles vão ter que pagar esses 184 meses aqui. Então, é um fundo muito bom. É um fundo que tem... Por mais que tenha pouca empresa, mas é um fundo muito bom. Aqui é a BRF. Essa aqui é de Pernambuco, tá? Vitória de Santo Antão. Em Pernambuco. E essa daqui é a de Salvador, Bahia. É uma empresa também, a mesma, BRF. E a BRF, você sabe, né? Está em também vários lugares. 54 centros de distribuição, 38 fábricas no Brasil. E duas delas estão dentro desse fundo. E a Air Liquide, que faz aquela... Em São José dos Campos, aquela empresa de... Se eu não me engano, é de hidrogênio. Hidrogênio líquido. Também é uma empresa muito grande. Ela ocupa 7 mil mestres. Também tem um contrato bem longo. Também é 100%. Então, o contrato, praticamente... Mesmo que o inquilino saia, a gente tem aí essa garantia desses meses até algum outro inquilino entrar nesse fundo. Então, a Air Liquide, ela também está em 75 países. É um inquilino muito bom. Tem 4.300 funcionários. Então, são empresas boas. BRF é aquela de carne, né? Aqui, ó. Todo mundo conhece essa marca dentro do mercado, quando vai comprar alguma coisa, certo? Alimentos e bebidas, tal. Então, nós temos aqui o valor por cota. E aí, de 9,12. Atualmente, no mercado... Deixa eu ver quanto que ela está no mercado hoje. Ela está 9,25. Ela está aí, mais ou menos, dentro do preço. Está vendo? Quando está 1, é que ela está no preço. Preço justo dela. Ela está só um pouquinho caro. Coisinha pouca. O preço mesmo dela seria 9,14. Mas agora ela está 9,25, que também não tem nenhum problema. É uma empresa que vai pagar dividendos para a gente. Tá bom, gente? Então, esse aqui foi o relatório da Galg que a gente acabamos de comprar e colocamos na nossa carteira para longo prazo. Onde nós vamos ganhar dividendos dela e ela vem pagando aqui, você pode ver, todos os meses ela vem pagando 8 centavos. Todos os meses vai cair 8 centavos. Isso vai virando uma bola de neve com o passar do tempo. E esse é o intuito da nossa carteira de longo prazo. Investir com pouco dinheiro em empresas e fundos que são bons e que podem nos trazer um retorno muito grande no futuro. Nada para curto prazo, mas sim longo prazo. Tá bom? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve. Manda esse vídeo para quem quer investir na Bolsa, mas fala que não tem dinheiro. Aqui nós estamos investindo com valores menores que 10 reais para o longuíssimo prazo. Tá bom? Então, fique aí o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.